Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aula eu vou mostrar como faço essa saída de praia em crochê, muito fácil, rápida de fazer e econômica. Ela possui franjas na barra, que pode ser feita do tamanho que quiser, assim como o comprimento da saída. A parte de trás é igual a parte da frente, podendo assim ser usada dos dois lados. Essa saída é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo eu vou mostrar como eu faço para todos os tamanhos, do PP ao GG. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar para a confecção, mas antes peço para que deixe seu like. E para quem ainda não é inscrito, convida a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Para a confecção da saída, vou usar um barbante fio 4, esse possui 600 gramas e 940 metros, mas tem outros barbantes que possuem mais de 940 metros. Com um novelo eu consigo fazer para qualquer tamanho. E além de barbante fio 4, pode usar fio amigurumi ou qualquer outro fio que tenha a mesma expressura do barbante fio 4. O tex desse fio é 590. E a agulha que vou usar para a confecção vai ser 2,5. E é a numeração da agulha que eu indico se for usar outros fios na mesma expressura. E vou usar também tesoura para remates. Já estou com o fio para iniciar. E primeiro eu vou fazer o anel mágico e 3 correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto. Faço da mesma forma para qualquer tamanho. Depois das 3 correntinhas faço mais uma de espaço. E vou voltar para dentro do anel mágico e vou fazer um ponto alto. Depois do ponto alto faço uma correntinha de espaço, volto para dentro do anel mágico e faço um ponto alto. Uma correntinha, volto para dentro do anel mágico e faço um ponto alto. Uma correntinha e volto para dentro do anel mágico e faço um ponto alto. Depois de ficar com cinco pontos altos separado por uma correntinha, puxo a sobra de fio do anel mágico e vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. E a primeira carreira já está pronta e para a segunda eu vou passar com um ponto baixíssimo para o primeiro espacinho de uma correntinha e vou fazer três correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto. No mesmo espacinho de uma correntinha faço mais três pontos altos, totalizando quatro com as três correntinhas iniciais. Depois dos quatro pontos altos sem fazer correntinha vou para o próximo espacinho de uma correntinha e vou fazer quatro pontos altos juntos. Depois dos quatro pontos altos novamente sem fazer correntinha vou para o próximo espacinho de uma correntinha e faço quatro pontos altos juntos. E se tem cinco espacinho de uma correntinha vão ter cinco conjuntos de quatro pontos altos sem correntinha de espaço. Lembrando que faço assim para qualquer tamanho. Feito aqui o último ponto alto do último conjunto vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Para a próxima carreira faço três correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base que é o segundo do conjunto de quatro e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto que é o terceiro faço um ponto alto e no próximo ponto que é o quarto e último e faço um ponto alto. Ficando certinho com quatro pontos altos sobre o conjunto de quatro pontos altos feito na correntinha. Agora eu faço três correntinhas de espaço vou no próximo ponto de base não devo saltar nenhum e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto vou no próximo ponto um ponto alto e no próximo e último ponto um ponto alto. Ficando igual o primeiro conjunto de quatro pontos altos faço três correntinhas vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto alto e vou no próximo ponto alto e vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto até ficar com quatro. Ficando com quatro pontos sobre quatro pontos feito na correntinha novamente faço mais três correntinhas e vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. e vou no próximo ponto alto e vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Um ponto alto sobre cada ponto de base do conjunto de quatro feito na correntinha. depois de ficar com quatro pontos faço três correntinhas e depois de ficar com quatro pontos altos faço três correntinhas e vou no próximo ponto alto e faço a mesma repetição. Fazendo aqui o último conjunto de quatro pontos altos e ficando com cinco conjuntos de quatro pontos altos separado por três correntinhas para finalizar faço três correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. A minha quarta carreira vou iniciar fazendo três correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto e vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto e vou no próximo ponto e faço um ponto alto no próximo e último ponto um ponto alto ficando com quatro pontos altos sobre quatro pontos altos. faço uma correntinha de espaço vou para dentro do espacinho de três correntinhas e vou fazer um ponto V e o ponto V e o ponto V é um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. depois do ponto V e depois do ponto V e depois do ponto V faço uma correntinha vou no primeiro ponto alto de base e faço um ponto alto e vou no próximo ponto e faço um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. correntinhas faço um ponto ver é uma correntinha vou em cada ponto de base faço um ponto alto é feito um ponto alto sobre cada ponto faço uma correntinha e no espacinho de três correntinhas um ponto ver é uma correntinha vou em cada ponto e faço um ponto alto e para finalizar faço uma correntinha um ponto ver no último espacinho de três correntinhas é uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais lembrando que eu faço da mesma forma para qualquer tamanho para quinta carreira vou fazer vou caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto deixando o primeiro para trás e para iniciar vou fazer três correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto eu vou no próximo ponto de base que na verdade é o terceiro e vou fazer um ponto alto feito feito pela metade e o ponto alto feito pela metade é uma laçada na agulha passo por dentro do ponto de base dou a laçada uma vez não dou a segunda laçada para terminar o ponto vou no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto pela metade novamente dou a laçada na agulha passo por dentro do ponto e dou a laçada uma laçada uma vez no início aqui ficando com três alcinhas dou a laçada e passo por dentro de todas feito assim o meu primeiro conjunto de pontos altos pela metade faço quatro correntinhas de espaço lembrando que faço assim para qualquer tamanho vou direto para dentro do ponto ver e vou fazer um leque um leque de três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos depois do leque faço quatro correntinhas e já chegando no meu segundo conjunto de pontos de base vou fazer igual fiz aqui no início vou deixar o primeiro ponto alto para trás vou direto no segundo e vou fazer um ponto alto pela metade desde o primeiro ponto vou no próximo ponto e faço o meu segundo ponto alto feito pela metade vou no próximo ponto e faço meu terceiro e último ponto alto feito pela metade agora ficando com quatro alcinha dou a laçada e passo por dentro de todas faço quatro correntinhas eu vou para dentro do ponto ver e vou fazer um leque e depois do leque vou novamente fazer quatro correntinhas é igual eu fiz nos outros conjuntos de pontos salto o primeiro ponto de base e vou direto no segundo e já vou fazer um ponto alto feito pela metade vou no próximo ponto e faço um ponto alto pela metade e no próximo ponto faço o meu terceiro e último ponto alto feito pela metade ficando com quatro alcinhas dou a laçada e passo por dentro de todas e novamente vou fazer a mesma repetição 4 correntinha vou para dentro do ponto V e faço um leque e depois do leque vou dando continuidade fazendo igual eu fiz no início em cada ponto V um leque e no conjunto de quatro pontos também faço da mesma forma eu devo saltar o primeiro ponto alto e a partir do segundo fazer um ponto alto feito pela metade em cada ponto ficando com três ficam com quatro alcinhas depois dou a laçada e passo por dentro de todas vou dar continuidade aqui lembrando que eu faço assim para qualquer tamanho e quando eu estiver chegando no final da carreira eu volto chegando no final da carreira de continuidade fazendo toda a volta igual eu fiz no início e depois do último leque vou finalizar fazendo quatro correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais que serviu de meu primeiro ponto alto e para a próxima carreira vou passar para dentro do espaço de correntinhas onde eu passei todas as alcinhas que fica no meio certinho dos três pontos altos feito pela metade e vou fazer três correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto lembrando que eu faço assim para qualquer tamanho mas antes observa o que sem contar esse primeiro conjunto tenho ainda mais quatro e a partir dessa sexta carreira esse primeiro será diferente dos outros e vou deixar para ser a parte de cima entre uma alça e outra então como ele vai ser diferente depois de fazer três correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto no mesmo ponto de base faço mais dois pontos ficando com três e faço mais dois pontos ficando com três faço esse conjunto de pontos somente nesse primeiro e depois do conjunto de pontos faço duas correntinhas vou passar para o leque e aqui já no primeiro ponto alto dos três pontos do lado direito do leque vou fazer um ponto alto feito pela metade e o ponto alto feito pela metade é igual fiz na carreira anterior e do o ponto alto do laçada passa a agulha por dentro do ponto dou a laçada uma vez vou no próximo ponto que é o segundo do leque faço ponto alto feito pela metade e no terceiro e último um ponto alto feito pela metade ficando com quatro alcinhas dou a laçada e passa por dentro de todas faço duas correntinhas vou para dentro do leque e faço um ponto V E depois do ponto V, faço duas correntinhas e nos outros três pontos altos do leque, vou fazer um ponto alto feito pela metade em cada um, igual ao outro lado. Ficando com quatro alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Faço duas correntinhas, vou bem no meio do conjunto de pontos altos feito pela metade e vou fazer da mesma forma em todos os outros conjuntos, vai ser diferente do primeiro. No meio certinho do ponto onde tem a correntinha, que eu passei todas as quatro alcinhas, vou fazer um ponto V, que é um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Depois de fazer o ponto V, faço duas correntinhas, vou em cada ponto alto dos três do leque do lado direito e vou fazer um ponto alto feito pela metade. Ficando com quatro alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Faço duas correntinhas, vou para dentro do leque e faço um ponto V. Depois do ponto V, faço duas correntinhas, vou em cada ponto do leque do lado esquerdo e faço um ponto alto feito pela metade. Ficando com quatro alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Agora, faço duas correntinhas, vou no conjunto de pontos altos feito pela metade, no meio certinho, faço um ponto V. Depois do ponto V, faço duas correntinhas, vou em cada ponto do leque e faço um ponto alto feito pela metade. Dou a laçada nas quatro alcinhas. Duas correntinhas dentro do leque e faço um ponto V. Duas correntinhas em cada ponto do leque e faço um ponto alto pela metade. Dou a laçada e passo por dentro de todas e vou continuar fazendo assim até o final da carreira. Nos outros conjuntos de pontos altos, diferente do primeiro, faço um ponto V. Em cada ponto alto do leque, devo fazer um ponto alto feito pela metade. E depois do primeiro conjunto, faço duas correntinhas. Dentro do leque, um ponto V, duas correntinhas. E do outro lado do leque, pontos altos feito pela metade. Finalizando aqui a minha sexta e última carreira, vou fazer duas correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. E para a próxima carreira, faço três correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, ficando com três pontos altos sobre três pontos altos. Faço três correntinhas de espaço. Vou saltar esse primeiro conjunto de pontos altos pela metade e vou direto para dentro do ponto V e vou fazer um leque. E como havia dito, será uma carreira com leques e outra de pontos altos pela metade e o ponto V no meio. Igual as carreiras anteriores. Sempre repetindo essas duas carreiras. Depois do leque, faço três correntinhas de espaço, salto o outro conjunto de pontos altos feito pela metade e vou direto para dentro do ponto V e vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Ficando com quatro pontos altos separado por duas correntinhas. Faço três correntinhas de espaço, salto o conjunto de pontos altos pela metade, vou direto para dentro do ponto V e faço um leque. Depois do leque, faço três correntinhas, salto o conjunto de pontos altos pela metade, vou direto para dentro do ponto V e vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Ficando com quatro conjuntos de pontos altos separado por duas correntinhas, faço três correntinhas e vou para dentro do ponto V e faço um leque, igual eu fiz nos outros. Depois do leque, faço três correntinhas, vou para dentro do ponto V e vou fazer quatro pontos altos separado por duas correntinhas. E vou seguir fazendo aqui por toda a volta. No ponto V, entre as três correntinhas, no meio, eu faço um conjunto de quatro pontos altos separado por duas correntinhas. No ponto V, entre os pontos altos feitos pela metade, faço um leque. E antes e depois do leque, faço um espaço de três correntinhas. Faço assim para qualquer tamanho. Vou fazendo aqui, quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Terminando de fazer a minha sétima carreira, lembrando que faço da mesma forma para qualquer tamanho. Agora, vou finalizar depois do último leque, vou fazer três correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Para o tamanho PP, eu já posso cortar o fio e iniciar a carreira dentro do primeiro ponto alto do leque. Iniciando com três correntinhas para o primeiro ponto, mas todo o restante da carreira será igual para qualquer tamanho. Mesmo cortando o fio. Só inicia e termina antes de chegar no meio. Virando a peça do lado avesso, depois do lado certo. Então, para o tamanho PP e para outros tamanhos, quando eu for cortar o fio, faço o nó inicial e passo o fio para dentro do primeiro ponto alto do primeiro leque. E sigo fazendo normalmente em todos os pontos, igual para todos os tamanhos. A única diferença é que eu não faço mais uma volta completa. Quando chega no último leque, eu já paro e viro para fazer a próxima carreira. Então, para o tamanho PP, eu só faço somente sete carreiras, dando volta completa. Para o PP, eu vou fazer mais duas, então eu faço um total de nove. Para o M, eu faço onze carreiras completas. Depois corto o fio. Para o G, eu faço treze. E para o GG, quinze carreiras completas antes de cortar o fio. Claro, pode fazer a quantidade que quiser, mas eu recomendo fazer ímpares. Porque a última carreira deve ter leques entre um conjunto de pontos altos e outro, independente do tamanho. Resumindo, o passo a passo é o mesmo. O que muda são as quantidades de carreiras. E a cada tamanho, terá mais conjuntos de pontos altos separados por duas correntinhas do que o outro. E aqui no meio, terá mais carreiras de pontos altos sobre pontos altos. Mas toda vez, quando eu for cortar o fio, eu devo iniciar no primeiro ponto alto do primeiro leque do lado esquerdo. E seguir o mesmo passo a passo, que é igual para todos os tamanhos. E como eu vou fazer o tamanho P, não vou cortar o fio agora, vou dar continuidade aqui. Primeiro, faço três correntinhas para o meu primeiro ponto. E no próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo e último ponto de base, faço um ponto alto, ficando com três pontos sobre três pontos. Toda vez, quando for fazer pontos altos pela metade em cima do leque, deve fazer duas correntinhas de espaço. E em cada ponto alto do leque, e fazer um ponto alto feito pela metade. Como para o tamanho PP, que o fio já foi cortado, o primeiro ponto deve iniciar com três correntinhas. Ficando com quatro alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Faço duas correntinhas, vou para dentro do leque e faço um ponto V. Duas correntinhas, vou em cada ponto alto do leque e faço um ponto alto feito pela metade. Faço assim para todos os tamanhos. E como havia dito, fazendo a sequência de carreiras igual a carreiras anteriores, sempre vou fazer uma carreira de leques e outras de pontos altos pela metade e pontos V. E também, como havia dito, os aumentos serão feitos nos pontos altos com espacinho de duas correntinhas. E em todos os conjuntos serão iguais. E depois de fazer o conjunto de pontos altos feito pela metade, faço duas correntinhas. Vou para o primeiro espacinho de duas correntinhas entre o primeiro e o segundo ponto alto e vou fazer um ponto V. Que é um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, vou no próximo espacinho de duas correntinhas e vou fazer um ponto V. Faço duas correntinhas, vou no próximo espacinho de duas correntinhas e faço um ponto V. Entre o terceiro e o quarto ponto. Ficando com três pontos V separado por duas correntinhas, agora faço duas correntinhas e vou em cima do primeiro ponto alto do leque e vou fazer um ponto alto feito pela metade. E vou seguir em cada ponto, fazendo um ponto alto feito pela metade, ficando com quatro alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Duas correntinhas, vou para dentro do leque e faço um ponto V. Duas correntinhas, vou em cada ponto alto do leque e faço um ponto alto feito pela metade. Dou a laçada e passo por dentro das quatro alcinhas. Faço duas correntinhas, vou no primeiro espacinho de duas correntinhas e faço um ponto V. Duas correntinhas, vou no próximo espacinho de duas correntinhas e faço um ponto V. Duas correntinhas, vou no próximo e último espacinho de duas correntinhas e faço um ponto V. Duas correntinhas, vou no primeiro ponto alto do leque e faço um ponto alto pela metade e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Nessa carreira, será de pontos V em cada espacinho de duas correntinhas, com duas correntinhas de espaço. E nos leques, pontos altos pela metade em cada ponto, ponto V dentro do leque. Depois, pontos altos pela metade em cada ponto do outro lado do leque, com duas correntinhas de espaço. Vou continuar fazendo aqui, quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Terminando de fazer a minha oitava carreira, dei continuidade fazendo da mesma forma que eu fiz no início. E agora, eu vou finalizar. Lembrando que, para o tamanho PP que o fio já foi cortado, depois de fazer o conjunto de pontos altos pela metade, é só virar para dar continuidade à próxima carreira, fazendo três correntinhas para o primeiro ponto. Mas, como estou dando volta completa, depois das duas correntinhas, finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três de início. Para a nona carreira, faço três correntinhas para o meu primeiro ponto, e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Ficando três pontos altos sobre três pontos altos, faço três correntinhas. Sempre quando eu vou fazer um leque, devo fazer três correntinhas de espaço. Salto o conjunto de pontos altos pela metade, e vou direto para dentro do ponto V, e vou fazer um leque. Como já havia dito, sempre vou ficar repetindo duas carreiras. Essa será de leques. E mesmo para o PP que o fio já foi cortado, devo fazer da mesma forma. Para o PP, inicio com três correntinhas para o primeiro ponto alto, em cima do conjunto de pontos altos pela metade, e faço o leque sobre o ponto V. E sigo normalmente, porém, do lado avesso. Depois do leque, faço três correntinhas, vou no primeiro espacinho de duas correntinhas, e vou fazer um ponto V. Feito o primeiro ponto V, faço duas correntinhas de espaço. Agora, eu vou seguir fazendo, em cada espacinho de duas correntinhas, um ponto alto. Entre o primeiro e o segundo ponto V, fiz um ponto alto, duas correntinhas. Nesse ponto V do meio, faço somente um ponto alto, duas correntinhas. Entre o segundo e o terceiro ponto V, um ponto alto. Duas correntinhas, e no último ponto V, que é o terceiro, faço um ponto V. A partir dessa nona carreira, devo fazer ponto V somente no primeiro, e no último ponto V de base. Nos outros espacinhos de duas correntinhas, devo fazer somente um ponto alto com uma correntinha de espaço. E faço assim para todos os tamanhos. Depois do último ponto V, faço três correntinhas, vou direto para dentro do ponto V e faço um leque. Saltando o conjunto de pontos altos feito pela metade. Depois do leque, faço três correntinhas. E vou seguir fazendo a mesma repetição. Dentro do primeiro ponto V, faço um ponto V. Sigo fazendo um ponto alto com duas correntinhas de espaço, em cada espacinho de duas correntinhas. Inclusive no ponto V do meio. E depois do último ponto V, faço um ponto V. Todas as próximas carreiras serão assim. Depois do último ponto V, faço três correntinhas, vou direto para dentro do ponto V e faço um leque. E vou dar seguimento até o final da carreira, fazendo dessa forma. Como estou fazendo o tamanho P, já nessa nona carreira, já vou cortar o fio. Então, é minha última carreira de voltas completas. Lembrando que pode fazer mais carreiras, mas deve ser ímpares. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Finalizando a minha nona e última carreira de voltas completas para o tamanho P. Para o tamanho M, eu faço mais duas. Para o G, mais quatro. E para o GG, mais seis. Com os meus pontos. Agora, eu vou finalizar depois do leque. Fiz três correntinhas. E vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três de início. Ficando com um total de nove carreiras com voltas completas. A cada tamanho, eu costumo fazer duas carreiras de diferença. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de cortar o fio, agora eu vou iniciar a partir do leque. Por isso, pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, mas deve ser de leques a última carreira. Porque deve iniciar por ele. E o passo a passo vai ser o mesmo para todos os tamanhos, mesmo depois que cortar o fio. A diferença é que eu vou ficar virando a peça, ao invés de ficar fazendo voltas. E esses leques, que fica antes e depois dos pontos altos do meio, ficará na parte de cima e serão as alças. Vou iniciar aqui a minha primeira carreira, depois que eu cortei o fio, fazendo o nó inicial. Vou bem em cima do primeiro ponto alto do primeiro leque. E como vai ser o primeiro, inicio fazendo três correntinhas para o meu primeiro ponto. Já no início, fazendo um ponto alto feito pela metade. E depois vou seguir nos próximos pontos, fazendo um ponto alto feito pela metade. No início aqui, depois que corto o fio, fica com três alcinhas. Dou a laçada e passo por dentro de todas. Faço duas correntinhas, vou para dentro do leque e faço um ponto V. Para os outros tamanhos que ainda são de voltas completas, é só fazer um ponto alto sobre cada ponto. Duas correntinhas e fazer normalmente um ponto alto feito pela metade no leque. E ponto V no meio. E seguir o passo a passo normalmente. Depois do ponto V, faço duas correntinhas. No ponto alto do leque, um ponto alto feito pela metade em cada um. Dou a laçada e passo por dentro das quatro alcinhas. Duas correntinhas. Agora vou para dentro do primeiro ponto V e vou fazer um ponto V. Igual eu fiz na carreira anterior. E no último ponto V faço um ponto V. Depois do ponto V, faço duas correntinhas e vou seguir fazendo as mesmas repetições. Vou em cada ponto alto do leque, faço um ponto alto feito pela metade. Ficando com quatro alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Faço duas correntinhas. Dentro do leque, faço um ponto V. Duas correntinhas. Vou em cada ponto alto e faço um ponto alto feito pela metade. Ficando com quatro alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Faço duas correntinhas. Vou no primeiro ponto V e faço um ponto V. Em cada espacinho de duas correntinhas, faço um ponto alto com uma correntinha de espaço. E no último ponto V, faço um ponto V. Depois do ponto V, faço duas correntinhas. Vou em cada ponto alto do leque, faço um ponto alto feito pela metade. E dentro do leque, um ponto V. E vou dar continuidade fazendo assim até o final da carreira. Vou seguindo a sequência de duas carreiras repetindo. Nessa, é de pontos altos feito pela metade e ponto V no leque. E depois que eu finalizar essa carreira, na próxima será de leque. Nos conjuntos de pontos, separado por duas correntinhas. No primeiro e no último ponto V, um ponto V. E em cada espacinho de duas correntinhas, um ponto alto com duas correntinhas de espaço. Em todos os conjuntos, faço da mesma forma. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Chegando no fim da carreira. Lembrando que o passo a passo é o mesmo, independente do tamanho, se cortou o fio ou não. Vou finalizar fazendo aqui do outro lado, um ponto alto feito pela metade em cada ponto do leque. Ficando com quatro alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Lembrando que para os tamanhos que ainda não cortaram o fio, é só fazer três correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Como já cortei o fio, vou virar, faço três correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto. Ele vai ficar bem acima do conjunto de pontos altos feito pela metade. E para os próximos tamanhos, quando for cortar o fio, deve fazer dessa mesma forma. E para os tamanhos que ainda não cortaram o fio, é só iniciar fazendo três correntinhas para o primeiro ponto. Seguir fazendo um ponto alto sobre cada um, três correntinhas de espaço e o leque dentro do ponto V. Saltando a correntinha de base e os pontos altos feitos pela metade. Porque nessa próxima, que é a décima primeira carreira, serão de leques. Vou fazer aqui as três correntinhas para o meu primeiro ponto. Vou para dentro do ponto V e vou fazer um leque. Depois do leque, faço três correntinhas. Vou para dentro do primeiro ponto V e vou fazer um ponto V, duas correntinhas e vou seguir em cada espacinho de duas correntinhas fazendo um ponto alto com duas correntinhas de espaço. No último ponto V, faço um ponto V, três correntinhas e vou para dentro do ponto V, saltando os pontos altos feitos pela metade e vou fazer um leque. Depois do leque, faço três correntinhas, vou para dentro do primeiro ponto V e faço um ponto V, duas correntinhas e vou fazer em cada espacinho de duas correntinhas um ponto alto com duas correntinhas de espaço. Vou dar continuidade fazendo aqui, somente no primeiro e no último ponto V, um ponto V e em cada espacinho de duas correntinhas um ponto alto com uma correntinha de espaço. Quando for finalizar a carreira, deve ficar igual o início, fazer um leque dentro do ponto V e um ponto alto bem em cima do conjunto de pontos altos feito pela metade, ficando no meio certinho. Igual iniciei. E para a próxima carreira, inicio fazendo em cima do leque pontos altos feito pela metade, ponto V dentro do leque e vou dar seguimento fazendo as minhas próximas carreiras, seguindo a mesma repetição. Depois de cortar o fio, sempre vou virando a peça, independente de quando for cortar o fio, o passo a passo é o mesmo nas próximas carreiras, fazendo pontos V no primeiro e no último. Seguir as mesmas repetições de duas carreiras de leques, pontos V e pontos altos feitos pela metade. E para saber a quantidade de carreiras que devem ser feitas, primeiro deve medir o busto. Depois de saber a medida, deve subtrair por 4 e dividir por 2, que será a metade para a parte da frente e a metade para a parte de trás. Como vou fazer para um busto de 84 cm, subtraindo por 4, fica 80 cm. Dividindo por 2, deixando 40 cm para a parte da frente e 40 cm para a parte de trás. Devo subtrair por 4, para que não fique tão larga. E a carreira de leques, pontos altos feitos pela metade e pontos V vai ficar abaixo do busto. E deve ser medido por elas. Quanto mais carreiras fizer, mais abaixo do busto vai ficar. Mas a última carreira deve ser de leques, porque eu vou fazer a união da parte da frente e a parte de trás por eles. Pode fazer sob medida ou seguir a tabela de tamanhos para esse modelo. Considere do tamanho PP, de 78 a 83 cm. Tamanho M 93 a 100. G 101 a 109. E GG 110 a 114. Independente do tamanho, subtrair por 4 e depois fazer a metade do tamanho que sobrou. Ou seja, dividindo por 2, a metade para a parte da frente e a metade para a parte de trás. Vou fazendo até o tamanho que eu preciso e já volto. Fiz aqui as minhas carreiras até ficar na metade do tamanho que eu preciso, subtraído por 4, que é 40 cm. 40 para a parte da frente e 40 para a parte de trás. E eu devo medir sempre da ponta de um leque ao outro. E a última carreira deve ser de leque. Então, pode fazer do tamanho que quiser, mas a última carreira não pode ser de pontos V e meio pontos altos. Depois de fazer todas as carreiras, depois do último ponto, já fiz uma correntinha. Agora eu vou puxar e cortar o fio. E a primeira parte já está pronta. Agora eu vou fazer outra peça para a parte de trás, idêntica a essa. Claro, devo iniciar da mesma forma e fazer as mesmas quantidades de carreiras. Não precisa ficar medindo. É só fazer o mesmo total de carreira que ficará do mesmo tamanho. Mas vou fazer somente até a penúltima carreira. A última eu vou fazer na hora de unir as duas peças. Lembrando que depois que cortar o fio, deve iniciar e finalizar da mesma forma. Quando for cortar o fio, a carreira será ímpar e a próxima será par. Iniciando com pontos altos feitos pela metade em cima do leque. E vou terminar da mesma forma. E para finalizar a próxima carreira que será de leques, devo fazer um ponto alto em cima do conjunto de pontos altos feitos pela metade. E para iniciar, eu faço três correntinhas em cima dos pontos altos feitos pela metade, que vai servir de primeiro ponto alto. Vou fazendo aqui até a penúltima carreira e quando eu for iniciar a última, eu volto. Já estou aqui com a segunda peça. Claro, iniciei da mesma forma e já estou na penúltima carreira. Agora eu vou iniciar a última. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Lembrando que a última carreira será de leques, igual a primeira peça. E eu faço assim para todos os tamanhos. Dentro do ponto V, faço um leque. E vou seguir normalmente até chegar no segundo ponto V. E quando eu for fazer o segundo leque, eu volto para unir o leque da primeira peça com o leque da segunda peça. Segui fazendo aqui até chegar no segundo ponto V. E agora eu vou fazer o segundo leque. Depois do ponto V, faço três correntinhas. E dentro do ponto V, ao invés de fazer um leque, vou fazer a metade dele antes de unir. E a metade de um leque são três pontos altos e uma correntinha de espaço. Vou aqui no leque da primeira peça, bem no meio, e vou fazer um ponto baixo. Mas antes de unir, devo observar se as duas peças estão do mesmo lado. Como a segunda peça está do lado avesso, eu devo virar a primeira também para o lado avesso. Se não, uma fica ao contrário da outra. Depois das duas peças do lado avesso, agora faço um ponto baixo no segundo leque, o lado direito da primeira peça. Depois do ponto baixo, faço uma correntinha, volto para dentro do ponto V e termino o leque fazendo três pontos altos juntos. Depois de terminar o leque, agora vou continuar fazendo aqui, normalmente, essa última carreira. Faço três correntinhas, vou no primeiro ponto V e faço um ponto V. Sigo em cada espacinho de duas correntinhas, fazendo um ponto alto com duas correntinhas de espaço. E no último ponto V, um ponto V. Na parte de baixo, onde tem o ponto V, com os pontos altos feitos pela metade, faço um leque normalmente. E vou dar continuidade até fazer o outro leque na outra lateral, que vai ser o penúltimo leque. E vou unir com o leque da lateral da primeira peça também, ou seja, o lado esquerdo. Vou fazendo aqui e antes de eu fazer o meu penúltimo leque para unir, eu volto. Chegando aqui na outra lateral, depois da primeira união, segui fazendo normalmente a última carreira. E antes de unir nesse lado também, primeiro faço a metade de um leque. Mas antes, vou unir as duas peças aqui, dobrando bem onde eu uni. Deve observar se não está torcida. E se eu unir do lado avesso, as duas peças devem ficar de frente para a outra. Agora, vou fazer aqui, depois do ponto V, três correntinhas. Vou para dentro do ponto V e vou fazer a metade de um leque. Três pontos altos e uma correntinha. Depois de fazer a metade de um leque, vou no leque da lateral da primeira peça e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou terminar o leque, voltando para dentro do ponto V e fazendo três pontos altos juntos. E depois da união, vou dar continuidade, terminando essa última carreira. E quando eu fazer o último leque, eu volto. Finalizando aqui a última carreira. Ficando agora com a mesma quantidade da primeira peça e as duas peças unidas. Depois de fazer o leque, vou aqui bem em cima do conjunto de pontos altos feito pela metade. E vou fazer um ponto alto no meio deles. Depois do ponto alto, fiz uma correntinha e agora vou cortar o fio. E depois das duas peças unidas, elas estão do lado avesso, então vou virar para o lado certo. Deve estar do lado certo antes de dar continuidade. Depois de virar a peça, vou iniciar aqui bem no meio da união, entre um leque e outro. Independente do tamanho ou do total de carreiras, faço da mesma forma para qualquer tamanho. Vou voltar com o fio e fazer a laçada inicial. Vou aqui bem no meio da união dos dois leques, onde eu fiz o ponto baixo, entre uma peça e outra, e vou passar o fio. E vou iniciar agora fazendo três correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Mais duas correntinhas de espaço. Vou saltar todo o leque, as correntinhas de espaço, e vou direto para dentro do primeiro ponto V, e vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas, vou no próximo espacinho de duas correntinhas, e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo espacinho de duas correntinhas, um ponto alto. E vou seguir fazendo assim, normalmente em cada espaço de duas correntinhas, um ponto alto com duas correntinhas de espaço. E nesses pontos abaixo, não vai mudar, vai permanecer da mesma forma. Vou seguir fazendo aquelas carreiras repetidas. Nessa será de pontos altos feitos pela metade, e pontos V no leque. Nos pontos V, eu faço o ponto V normalmente, o aumento daqui vai permanecer, e quando eu chegar na união do outro lado, eu volto. Chegando na outra união, dei continuidade fazendo toda a parte de baixo, da mesma forma das carreiras anteriores, permanecendo com os aumentos e o detalhe de pontos. E agora, passando aqui na união, vou fazer igual eu fiz do outro lado. Dentro do ponto V, faço um ponto alto somente. Duas correntinhas, vou saltar todas as correntinhas e todo o leque, e bem no ponto baixo, onde eu fiz a união das duas peças, faço um ponto alto somente. Duas correntinhas, salto todo o leque, e as correntinhas de espaço, e vou no primeiro ponto V, e faço um ponto alto. Nas laterais, não terá mais pontos V, ficando dessa forma. Faço duas correntinhas, e vou seguir em cada espacinho de duas correntinhas, fazendo um ponto alto com duas correntinhas de espaço. Vou fazer a parte de baixo normalmente, com aumentos igual eu fiz do outro lado, e quando eu chegar onde eu iniciei, na outra união, eu volto. Fiz aqui toda a parte de baixo, e agora eu vou finalizar aqui, fazendo aqui no ponto V da lateral, um ponto alto somente. Duas correntinhas, vou saltar todas as correntinhas e o leque de base, e vou direto na terceira correntinha das três de início, e vou fazer um ponto baixíssimo, para finalizar. Para a próxima carreira, eu vou passar com um ponto baixíssimo, para o próximo espacinho de duas correntinhas. E vou fazer três correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto, mais duas de espaço. Vou no próximo espacinho de duas correntinhas, e faço um ponto alto. Duas correntinhas, e vou seguir em cada espacinho de duas correntinhas, fazendo um ponto alto com duas correntinhas de espaço. Quando eu chegar na parte de baixo, vou fazer normalmente, a sequência de pontos repetidos, igual no início. Nessa carreira, será de leques, dentro do ponto V, com um espacinho de três correntinhas, antes e depois do leque. E no ponto V, antes do detalhe de pontos, sempre faço um ponto V. E quando chegar na outra lateral, sigo em cada espacinho de duas correntinhas, fazendo um ponto alto, com duas correntinhas de espaço. Na parte de baixo do outro lado, faço da mesma forma. E para finalizar, faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três de início. Na próxima carreira, faço a mesma repetição, caminhando com um ponto baixíssimo, para o próximo espacinho de duas correntinhas. As carreiras, sigo fazendo um ponto alto, com duas correntinhas de espaço, em todo espacinho de duas correntinhas. As próximas carreiras serão idênticas a essa, não terá nenhum aumento nas laterais ou diminuições. E o meio vai permanecer da mesma forma, com os mesmos aumentos e as mesmas repetições de pontos. Sempre no meio, faço ponto V sobre ponto V. E vou repetindo as carreiras, fazendo uma com leque, outras com pontos altos pela metade e pontos V. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, podendo ser uma saída curta, média ou longa. Se quiser medir a altura, a união das duas partes vai ficar mais ou menos abaixo do busto e acima da cintura. Mas, se quiser, pode deixar essa parte na cintura ou mais acima. A partir dessa união, dá para medir que altura que quer que seja saída. Observando que a parte do meio ficará mais comprida. Para o meu tamanho, vou deixar a união das duas peças entre o busto e a cintura. Vou deixar um pouco mais próximo da cintura do que do busto. Vou fazer mais ou menos uma altura de 35 cm a partir da união das duas peças. Para cada tamanho, eu faço uma diferença de 4 cm. Então, para o PP, eu faço com 32 cm de altura, para o M40, para o G44 e para o GG48. Mas, fazendo um modelo curto. E, claro, pode fazer da altura que quiser. E, quanto mais comprida ela for, mais larga ela vai ficando. Por causa dos aumentos feitos somente embaixo, na parte da frente e na parte de trás. Podendo, assim, servir qualquer tamanho de quadril. Vou continuar fazendo aqui todas as minhas carreiras repetidas. Fazendo aumento somente embaixo, dos dois lados. E, em cada espacinho de duas correntinhas, um ponto alto com duas correntinhas de espaço. Em todas as carreiras. Não terá nenhum aumento ou diminuição nas laterais. Quando eu chegar no tamanho que eu preciso, eu volto. Fiz aqui todas as minhas carreiras. Automaticamente, ela foi ficando mais larga, como havia dito. E, segui fazendo as carreiras repetidas, até ficar no tamanho que eu preciso. No meio, segui aquelas mesmas sequências de pontos repetidos, ficando dessa forma. Agora, eu vou finalizar, depois de fazer um ponto baixíssimo, na terceira correntinha das três de início. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de completar todas as carreiras que eu preciso, antes de colocar as franjas, primeiro vou fazer o acabamento na parte de cima. Primeiro, vou iniciar o acabamento em volta do braço e fazer as correntinhas para a alça. E vou posicionar aqui as duas partes, que eu vou iniciar na união delas. Voltei com o fio e vou fazer o nozinho de início. Vou iniciar primeiro no leque esquerdo da união das duas partes. No meio dele, passo o fio. Faço o acabamento igual para todos os tamanhos. Depois de passar o fio, faço uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto de base do leque e faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Feito um ponto baixo em cada ponto do leque. Agora, eu vou no espacinho de três correntinhas e vou fazer três pontos baixos. Dentro do ponto V, no espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos baixos. Vou seguir fazendo em cada espacinho de duas correntinhas, dois pontos baixos. Não faço ponto baixo sobre o ponto de base. Vou fazendo aqui até chegar no espacinho de três correntinhas e no leque e já volto. Chegando aqui no espacinho de três correntinhas, vou fazer igual fiz aqui no início. Três pontos baixos. Vou em cada ponto alto do leque e faço um ponto baixo. Passo para dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. E depois do ponto baixo, vou fazer algumas correntinhas e prender do outro lado. Pode fazer a quantidade de correntinhas que quiser. Se quiser, medir antes até que a altura seja a alça. Quanto maior a alça, mais embaixo vai ficar a união das peças. Vou deixar só um pouquinho acima da cintura, então não vou fazer tantas correntinhas. Pode medir a altura, que será a alça, até a cintura. Se quiser que a união fique na cintura ou abaixo do busto, fica a escolha de cada um. Quanto mais correntinhas, mais vai ficar larga a cava do braço. Como estou fazendo o tamanho P, vou fazer um total de 14 correntinhas. Para cada tamanho, costumo fazer uma diferença de duas correntinhas. Então, para o tamanho PP, eu faço 12. Para o M, 16. Para o G, 18. E para o GG, 20. Mas, até dá para fazer a mesma quantidade de correntinha para qualquer tamanho. Por quê? Como fiz mais carreiras antes de unir as peças, então já tenho a diferença de tamanho. Depois de fazer as 14 correntinhas, vou para dentro do leque do outro lado. Mas, primeiro, vou virar a peça. Porque devo fazer o ponto baixo dentro do leque do lado certo para o lado avesso. Se eu for fazer o ponto baixo do lado avesso para o lado certo, o acabamento pode ficar ao contrário. Mas, claro, observando que essa última carreira está do lado avesso, mas toda a peça está do lado certo. Faço aqui um ponto baixo. Sigo fazendo em cada ponto alto de base, um ponto baixo. O acabamento ficando do mesmo lado, antes de iniciar as correntinhas da alça. E agora, eu vou no espacinho de três correntinhas e faço três pontos baixos. Sigo dentro do ponto V e em cada espacinho de duas correntinhas, fazendo dois pontos baixos. E sempre vou saltando o ponto alto de base. Vou fazendo aqui, quando eu estiver chegando onde eu iniciei, eu volto. Chegando aqui no fim do acabamento desse lado, fiz três pontos baixos nas três correntinhas. Um ponto baixo em cada ponto do leque. E agora, para finalizar, vou para dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. E um ponto baixíssimo na correntinha que eu fiz dentro do primeiro leque, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E esse lado já está pronto. Agora, vou para o outro lado e vou fazer da mesma forma. Lembrando que o acabamento é igual para qualquer tamanho. Primeiro, vou posicionar a peça. Vou iniciar onde eu fiz a união das duas partes. Então, vou voltar com o fio, fazer a laçada de início. E vou primeiro no leque esquerdo, dentro dele, passar o fio e fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Vou em cada ponto do leque, faço um ponto baixo. E nas três correntinhas, faço três pontos baixos. No ponto V, faço dois pontos baixos. E em cada espacinho de duas correntinhas, dois pontos baixos. E vou continuar fazendo assim, até chegar no outro leque. No espacinho de três correntinhas, faço três pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto do leque. Vou para dentro do leque e faço um ponto baixo. Depois, faço a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz do outro lado. E prendo com um ponto baixo dentro do leque da outra peça. Lembrando de virar para prender, senão o acabamento vai ficar ao contrário. Como já havia dito, se prender do lado avesso para o lado certo. E depois, sigo fazendo todo o acabamento desse lado também. E para finalizar, faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Quando eu estiver com esse lado pronto, eu volto. Terminei de fazer todo o acabamento do outro lado. Da mesma forma que eu fiz no primeiro. E com os dois lados iguais, agora eu vou fazer o acabamento na parte do meio. Que faço igual também, independente do tamanho. Mas antes de iniciar o acabamento no meio, recomendo escolher qual é a parte que vai querer para a parte da frente e para a parte de trás. Para que o acabamento fique na parte de trás. E a parte de trás que eu escolhi foi onde eu iniciei e finalizei todas as carreiras do corpo. Que os pontos ficam um pouco mais destacados. E agora eu volto com o fio e vou fazer o nozinho de início. Vou aqui em um desses três pontos altos, passo o fio e vou fazer uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo. Como passei no segundo ponto de base, vou no próximo, o terceiro e vou fazer um ponto baixo. No espacinho de três correntinhas, faço três pontos baixos. E chegando aqui na primeira carreira, pego no meio do primeiro ponto alto da carreira e vou fazer dois pontos baixos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço dois pontos baixos. Na próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço dois pontos baixos. E sigo assim em todas as carreiras. Pego no meio do primeiro ponto e faço dois pontos baixos. Chegando aqui em cima do leque, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto do leque. Chegando nas correntinhas, vou passar para dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. E agora, em cada correntinha de base, devo fazer um ponto baixo. Chegando aqui nas últimas correntinhas, faço um ponto baixo em cada uma. E agora, chegando do outro lado da peça, vou passar para dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. Igual eu fiz do outro lado. Vou pegar no meio do primeiro ponto de cada carreira e vou fazer dois pontos baixos. Chegando nos três pontos altos do meio, passo para as três correntinhas antes deles e faço três pontos baixos. E vou em cada ponto alto dos três e vou fazer um ponto baixo. Vou nas três correntinhas depois dos três pontos e faço três pontos baixos. E agora, eu vou passar para as carreiras, pegando no meio do primeiro ponto alto de cada uma e fazendo dois pontos baixos. Chegando no leque, vou em cada ponto dele e faço um ponto baixo. Passo para dentro do leque, faço um ponto baixo. E agora, eu vou seguir fazendo em cada correntinha de base um ponto baixo. Igual eu fiz do outro lado. E depois que eu fizer um ponto baixo em cada correntinha, do outro lado, vou fazer um ponto baixo dentro do leque. E seguir o acabamento da mesma forma que eu fiz em todos os outros lados. Chegando aqui no fim da carreira. Dei continuidade aqui, depois de fazer um ponto baixo em cada correntinha. Todos os lados, o acabamento é feito da mesma forma. E agora, eu vou finalizar fazendo um ponto baixo nesse ponto alto que sobrou. E um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E o acabamento na parte de cima já está finalizado. Ficando dessa forma. Agora, eu vou fazer as franjas para a parte de baixo. Volto aqui com o fio. Deixo ele duas vezes maior do tamanho que eu preciso, porque depois eu vou dobrar o meio. E vou dobrar pelo menos umas oito vezes. Para quando eu for passar os fios, ficar com 16 fios. Mas, claro, isso fica a critério de cada um. Pode dobrar mais ou menos fios. Mas, independente da quantidade que for dobrar, depois, no fim, vai ficar o dobro. Agora, eu vou cortar aqui a sobra. E depois de cortar a sobra do fio, agora eu vou passar todos esses primeiro dentro do leque. Antes, dobro ao meio. Mas, não deve ficar tudo misturado, porque eu vou passar eles depois que eu puxar. Pode passar de baixo para cima ou de cima para baixo. Ou seja, do lado avesso para o lado certo, ou do lado certo para o lado avesso. Eu já prefiro passar do lado certo para o lado avesso. Se quiser, pode pegar uma agulha também para passar todos esses fios. E depois de passar, deixando um laço dessa forma, por isso não deve misturar antes. Pego o que sobrou e passo por dentro desse laço. Dou algumas ajeitadas antes de puxar os fios e apertar. E o lado da frente ficou assim. E do outro lado ficou um pouco diferente. Se quiser que o detalhe desse outro lado fique para frente, é só passar ao contrário, de baixo para cima. Agora, eu vou fazer a segunda franja e vou dar continuidade. Pode passar em todos os espacinhos de correntinhas. Ou saltar uma e passar na outra, como vou fazer. No espacinho de três correntinhas, antes e depois do leque, vou passar. Depois das três correntinhas, tem um ponto V, eu vou saltar. E no bloquinho depois do ponto V, eu passo. No próximo, eu salto. No próximo, eu passo. E no próximo, eu salto. Vou fazendo assim até chegar no leque do outro lado e vai dar certinho passar dentro das correntinhas e do leque. E já vou cortar aqui as pontas para deixar retinhas e no tamanho que eu quero. Vou fazer as outras franjas da mesma forma que eu fiz a primeira. Fazer o arremate de todos os fios da saída e já volto com tudo finalizado. Fiz a aplicação de todas as franjas da mesma forma que eu fiz a primeira. Fiz também o arremate de todos os fios. E a saída já está finalizada. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. E para quem não é inscrito, convida a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. E para quem não é inscrito, convida a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. E para quem não é inscrito, convida a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. E para quem não é inscrito, convida a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos.